Não sei, mano. Cala a boca. Cala a boca e ele joga. Ficando esse botão. É um bicho aí, mano. E aí, obrigado, ô... Vem pra cá, ô, filho da puta. Sai de mesquita, mano. Ai, ai, ai. Ó o último, ó. O último. Cadê o... Duvido. É, a gente também... É uma coisa da última vez que a gente jogou. Vem pra cá, ô, Krell. Ele fica rapidão, mano. Ele fica rapidão. É o Enderman de 4. É o Enderman viado, né, mano? Cara, aí... O Enderman que deu o boga. O Enderman que foi expulso da cidade dos Enderman que eu sei gay. Nossa. Mano, catucaria o boga desse... Olha lá. Catucou... Vai só falar, mano. Ah, não. Mas, não. Quando você pega todos os botões, abre uma sala, abre. É, aquela só ali, ó. Rolá. Ai, vem catucar no boga. Eu vou catucar essa boga. Vem catucar no boga. Vem catucar no boga. Rápido da puta. Mas, meu... Ele é mais rápido. Ele é mais rápido. Vem catucar no boga. Tchau.